Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui para o canal falando de fase de lua Nós estamos agora mês de agosto, é o mês que a gente inicia o cultivo quase que de tudo Principalmente as culturas do cultivo que dá flores Esse é o mês que você pode iniciar tudo que dá flores Claro que tem coisas que a gente não quer que dê flores Então também você não planta no mês de agosto Especificamente a cebola, a couve, são coisas que a gente não quer que dê flores Então não planta no mês de agosto, porque tudo que você planta no mês de agosto ele afloresce É muito bom para a gente plantar, formar jardim, plantar roseira, podar as roseiras, fazer enxertia Então esse é um mês legal de fazer Bom, mas como a gente vai falar de fases de lua Então existe uma dúvida que eu tinha muito tempo E um dia uma pessoa me explicou bem certinho e eu entendi E vou explicar para vocês assim como ele falou para mim Que para a gente saber a época da fase da lua que influencia Porque a fase da lua influencia muito no prendio Tem gente que não dá crédito para isso, diz Ah, não tem nada a ver Tem a ver sim Até mesmo nas maré você pode ver a influência da lua Então nessa época de lua cheia, por exemplo Ela influencia muito na água da seiva da planta Quando a gente vai escolher uma fase de lua para você fazer o teu plantio Por exemplo, a cheia está no centro Aí antes dela é quarto crescente Depois é o quarto minguante Então quando a gente está agora, por exemplo, quarto crescente Tudo que você for plantar é o que dá debaixo da terra São as noites claras Quando você olha aí para o céu e vê que as noites estão claras É época da gente plantar o que dá debaixo da terra Que dá raiz, que dá risoma Então a água está concentrada no sistema radicular da planta Então nessa época o desenvolvimento da planta está mais ligado às raízes dela Aí ela vai favorecer o crescimento das raízes da planta Já a copa da planta não tem muita seiva Então, portanto, se você fizer a vice-versa Trocar, né? Põe as que você quer que seja folhosa nessa época Claro que ela vai dar também Mas ela não vai ter aquele desenvolvimento tão rápido e tão esperado Como a gente quer que tenha, né? Então, ficou certo? Antes da lua cheia, a gente planta as raízes, a risoma Aquilo que dá debaixo da terra Depois da lua cheia, a gente vai plantar as folhosas Aquilo que dá em cima da terra O que você quer que dê cheio Que dê viçoso Que dê bonito E que dê flores Por exemplo, depois da lua cheia É ótimo pra gente plantar melão Plantar abóbora Plantar pepino Plantar melancia Plantar repolho Plantar couve-flor Plantar... O que mais? Deixa eu ver Repolho, né? Aí alface Até mesmo a couve Como eu disse que mês de agosto as couve floresce Mas nas outras fases de setembro, por exemplo É ótimo Na fase da lua cheia de setembro Pra você plantar couve E o que você quer que dê Embaixo da terra Que são raízes Como beterraba Como a cenoura A gente planta Depois da lua minguante Quando a lua está crescendo A luminosidade dela, né? Está ficando cada vez mais claro Até ser cheia Porque daí nessa fase A seiva está na terra A água está subindo Então ela vai favorecer O crescimento das raízes Bom, pessoal Espero que vocês tenham compreendido Se ficou dúvida Pergunte pra gente, né? Aí nos comentários Também procura a gente lá nas redes sociais No Instagram No grupo do Manual do Sítio Lá no Facebook E também deixo aí o meu link Dos meus contatos aí na descrição Espero vocês aí Num próximo vídeo, né? Não abandone a gente Fique conosco Não se esqueça de Deixar o seu joinha Comentário E... Fica com a gente Até o nosso próximo encontro Tchau! 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 Tchau!